E aí pessoal, beleza? Eu sou o Dual e galera, hoje vamos trazer mais um vídeo de Mortal Kombat XL e na moda aleatória. Então vamos que vamos. Ah, Boratio contra Boratio? Não, 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 não. Nada de Boratio, Boratio. Não vale para o Sniper Repetit, senão tem graça. Era melhor eu ter deixado no Boratio. É melhor eu ter deixado no Boratio. Tava melhorzinho para mim. Não desejo feri-lo, mestre. Sua vitória não é garantida. Isso vale para todos, menos para você. Olha. Que isso, cara? Cara, eu vou ter pulado. Ah, não. Flores Victory, não. Mas é Flores Victory. Não, mas é Flores Victory. Yeah. Caraca, olha o nível. A pessoa está comemorando porque não perdeu de perfeita. É fulho. Eita. Pior que eu não sei jogar nada. Nada, 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 nada. Nunca joguei de Boratio. Olha só, escópio me encoxou nesse cantinho aqui. Não quer me deixar sair, não. Voltei para o canto. Ah, tomei o botão do tralete. Sinto o frio do desespero. Sub-Zero vence. Caramba, no vídeo anterior eu levei um do Scorpion, agora eu levei um do Sub-Zero, cara. Que isso. Bem, pessoal, vamos para a próxima luta, né? Então, vamos lá. Modo aleatório. Bem, Fera. Só estou pegando nesse vídeo o personagem que eu nunca usei. Vamos lá, né? Mercado do Mundo. Man, por que vocês falam em inglês? Por que ele não podia ter dublado essa parte, não? Banequinha bonita. Souto maior do que você, Tampinha. Tô maior de todos. Round 1. Fight. A gente precisa para a escola, viu gente? Isso aí ó, essa criancinha aí, essa aí é falta de escola. Tirando TV Globinho das crianças, as crianças ficam assim, toma. Cara, acho muito da hora tocar essa velhinha, velho. É uma puta sacanagem com a velha. Ah. E ela? Eu acho que eu vou ter que usar a minha X-Ray. Toma aí. Caraca, olha os olhos da Jay, como é que ficaram, velho. Diga meu nome, otário. E ela? Aí eu soltei o R2, putz, cara. Bem mole, tive a chance da vitória. Caraca, ela virou o jogo. A máquina podia pagar o atalho. É, mais uma derrota. É, tá bom não, tem que melhorar. O jogo também não manda um personagem que a gente já tenha pelo menos jogado uma vez. Mas, pelo menos, a sequência de Reptile acabou, né? Bem, pessoal, então é isso aí. Se você gostou, não esqueça de avaliar, se possível comentar. É, se você é novo no canal, se inscreve aí, beleza? Tudo de bom pra vocês. Valeu, falou e... Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.